He-he, eu tô liso, leso, louco, pando fiado, pininho, troco, mais melado que esse pinhaço, pão doce, mais suado que tampa de chaleira, mas que liseiro no bolso do brasileiro, negado? Pensa, liseira! He-he, o menino chega em casa da escola, né? Aí é o guarda-roupa, tem duas brusas novas, duas calças novas e duas cuecas novas, aí ele grita Mãe, mãe, o pai comprou isso tudo novo pra mim? Cala a boca, menino, é pra ver se o teu pai nem tu tinha nascido, pô, o Ricardão He-he, o menino chega em casa, né? Aí vem o material escolar tudo de comprado, aí ele grita bem alto Mãe, até que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino, é pra ver se o teu pai nem tu tinha nascido, pô, o Ricardão, pega e vai estudar He-he, o menino chega em casa, né? Aí vem o material escolar tudo de comprado, aí ele grita bem alto Mãe, até que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino, é pra ver se o teu pai nem tu tinha nascido, pô, o Ricardão, pega e vai estudar He-he, o menino chega em casa, né? Aí vem o material escolar tudo de comprado, aí ele grita bem alto Mãe, até que o pai comprou material escolar, né? Cala a boca, menino, é pra ver se o teu pai nem tu tinha nascido, pô, o Ricardão, pega e vai estudar He-he, o cara se arruma todinho pra ir pra uma festa Mas na hora H pra comprar o ingresso não tem dinheiro Vai pra tua casa, Luísio, o que é que tu quer estar em festa? Vai dormir, Luísio He-he-he, o cara passa a noite todinho raparigando, gastando dinheiro Aí chega de manhã, pra mulher, e assim, mulher, eu quero fazer sexo É muito cara de pau, né? He-he-he, o cara passa o dia todinho, deitado numa rede, chocando os ovos Sem fazer nada, sabe o que vai acontecer? Vai nascer, é pinto E de noite ainda quer coisar com a mulher É muito cara de pau, né? He-he-he He-he, o cara passa a noite todinho raparigando O dia todinho raparigando Aí chega com a mulher Mulher, eu quero coisar Mulher, eu quero coisar Ah, cara de pau Vai coisar no meio da rua Não com a mulher, vai coisar pra lá He-he-he He-he-he, palavra motivacional Você passa o dia todinho, coisando o saco Coisando o saco Falta arrancar o saco Aí quando chega de noite, corrida a mulher pra fazer sexo É muito cara de pau He-he-he He-he, palavra motivacional Você que sai de casa Pra beber cachaça e deixar a mulherzinha sozinha em casa Cuidado Cuidado com o Ricardão, viu? Ele tá só esperando você sair He-he-he He-he-he He-he, o cara passa o dia todinho Jogando baralho, jogando sinuco Bebendo cachaça Gastando dinheiro o dia todinho Aí quando chega de noite Fala no ouvido da mulher Mulher, eu quero coisar Vai pra lá, seu cara de pau He-he-he O menino chega em casa da escola, né? Aí abre o guarda-roupa Tem duas brusas novas Duas calças novas E duas cuecas novas Aí ele grita Mãe, ei mãe O pai comprou isso tudo novo pra mim Calma, meu menino É beleza, teu pai não tinha de nascimento Foi o Ricardão He-he Eu fico admirado no véio Não levanto mais nem falso Pega e empurrou igual carro velho Aí quer arrumar a mulher Vai te aquietar, macho velho Vai rezar Por dias melhores He-he-he-he Vixe, agora tu encontrou assim um Zerberg tão chique É, agora eu resolvi ser gay Vixe, tu resolveu ser gay Coitado, ser gay pode te lascar Olha como é que tá meu look, mulher Oxi Ai que maravilha Carimba Arrasou, compadre Não tá linda, não é mulher É, tá gata Ai que bom, né E aí, tu vai encontrar hoje a gata? A gata, eu vou encontrar o gato Sim, pode ser Ai não, né A gata não É o boy Atenção os boys Aqui no Brasil todo Quiserem uma menina chique Com Zerberg bonito Bumbuzão grande Só tá faltando uma coisa O que é, mulher? O salto, cara Ficou show de bola Mas faltou o salto O saco tá guardado aqui Vixe Eu pensei Eu falei o salto Ah, porque o saco era o saco O saco eu enrolei aqui Porque aqui, ó Foi mesmo Foi Como é que eu tô, mulher, hein? Você hoje tá arrasante Ai, que bom Olha o tamanho do Asberg Pois é Ai, muito bonito, né, mulher? É Ficou legal Hoje eu quero pegar pelo menos Os dez boys Vixe Tu aguenta esses dez boys? Mulher, quem manda é o bolso, né, mulher? Ixi Eu tô prezando, prezando dinheiro, mulher Ai, é mesmo, ó Pra manter meu luxo Tem que ter dinheiro Pois é Mas aí Tu tem que manter o teu luxo E manter o meu também, né? É, com certeza, né? Porque assim Ó, eu quero Eu quero pagar aluguel Pagar água A luz O dinheiro Dos bofes Porque, minha amiga Você querer Abafar todas Pra manter o seu luxo E não manter o meu Sendo a sua produtora É de lascar Não Pra manter nosso luxo Eu duvido Um bof Não querer ficar comigo Uma dama linda como eu Pois é Meu querido Ai Ai Tchau Fui Ui Ai Ai Ui Ai 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 Ui Ai Ai, oi, ala, 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 ala. O estou. Ai, ui, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai. É, é, palavra motivacional Você tá liso Feio, desempregado Ainda quer arrumar a namorada Que vergonha na tua cara, mano Tá um cara de pau mesmo Rausal de peró, raio, seu liso É, é, palavra motivacional Você tá liso Feio, desempregado Ainda quer arrumar a namorada Que vergonha na tua cara, mano Tá um cara de pau mesmo Rausal de peró, raio, seu liso He, 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 he He, he, he O cara vai pra casa da namorada, né Todo arrumado Aí convida a namorada pra ir Pra um restaurante Aí na hora H, o cara é liso Vai pra tua casa, liso Seu cara de pau He, he, he O menino chega da escola, né Viu a televisão na sala de foto De cinquenta e sete polegadas Aí grita Mãe, ei, mãe O pai comprou a televisão nova Aí a mãe dele responde Cala a boca, menino Depende do teu pai nem Tu tinha nascido Foi o Ricardão que comprou Pra nós assistir a TV Mingau He, he O menino chega da escola, né Viu a pizza familiar Aí grita Mãe, ei, mãe O pai comprou pizza Pra nós comer hoje Cala a boca, menino Depende do teu pai nem Tu tinha nascido Essa pizza Foi o Ricardão que comprou Te cala He, he Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL